O presidente Jair Bolsonaro esteve no Paraná e participou da inauguração do Sistema de Abastecimento de Água de Ponta Grossa. A obra recebeu quase 47 milhões de reais de financiamentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ponta Grossa no Paraná é formada por oito estações elevatórias, mais de 100 quilômetros de redes e adutoras e dois reservatórios com capacidade para 5 mil metros cúbicos de água cada. A obra vai garantir a regularidade na distribuição de água tratada para toda a população aqui de Ponta Grossa, estimada em 358 mil pessoas. Ao todo, o empreendimento recebeu investimentos de quase 52 milhões de reais, destes 47 milhões em financiamentos do FGTS por meio do programa Avançar Cidade e Saneamento do Governo Federal. Sem saneamento básico, para vocês terem uma ideia, 15 mil mortes por ano no nosso país de doenças originadas por falta de saneamento. Nós temos 700 mil pessoas que não vão ao emprego com doenças originadas por falta de saneamento. Ao entregar a obra, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que foi enviado ao Tribunal de Contas da União, projeto para ser homologado, que prevê novas obras para o Estado do Paraná. Isso envolverá 44 bilhões de investimentos em sete anos. Serão também 10 contornos e 1.780 quilômetros de duplicação.